Atenção mestres! Hoje vamos a um vídeo de curiosidade. Só peço uma coisa a você, deixe seu like para nos ajudar e se inscreva para mais curiosidades como esta. Entenda como os vagalumes são. Os vagalumes são um tipo de inseto coleóptero com emissão de luz, devido a órgãos fosforescentes de órgãos, localizados na parte inferior do abdômen. Outro fator que impulsiona a emissão de luz é, chamar a atenção do seu parceiro. O macho emite luz para avisar que está se aproximando, enquanto a fêmea pousa em algum lugar e emite sua luz para avisar onde está. Em uma reação química, cerca de 95% da energia produzida é convertida em luz e apenas cerca de 5% é convertida em calor. O tecido emissor de luz é incorporado na traqueia e no cérebro, dando ao inseto controle completo sobre sua luz. Essas emissões de luz, conhecidas como bioluminescência, ocorrem como resultado de uma reação química na qual a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear para produzir oxiluciferina, que perde energia fazendo com que o inseto brilhe. Infelizmente, os vagalumes são ameaçados pelo ofuscamento urbano porque, quando expostos a esse brilho, sua bioluminescência é desativada, interfere fortemente na reprodução, podendo até mesmo se extinguir. Em comparação com outros insetos, os vagalumes possuem uma vida longa, já que podem viver até 3 anos. Durante mais de 90% da vida, entretanto, eles estão na forma da larva. Logo após o fim da metamorfose, um vagalume adulto vive por cerca de 3 a 4 semanas focado no período reprodutivo. Os vagalumes são insetos que produzem luz através de órgãos especiais localizados sob seus corpos. Existem aproximadamente 1.900 espécies de vagalumes em regiões tropicais e temperadas ao redor do mundo. Geralmente, eles preferem lugares quentes e úmidos, mas alguns vivem em lugares secos. Suas larvas se alimentam principalmente de vegetais e outros insetos menores. Existem também espécies terrestres que comem as raízes e as bases do caule das plantas. Uma das espécies mais difundidas e comuns na Europa é a noctiluca, da qual apenas os machos têm asas. Então pessoal, o que vocês acham do vagalume está sendo ameaçado de extinção? Deixem nos comentários! Então pessoal, o que vocês acham do vagalume está sendo ameaçado de extinção? Deixem nos comentários! Esta foi a curiosidade de hoje e até mais! E aí